...apaixonados pela marca e adquiriu recentemente um Hyundai HB20 modelo sedã. E ele nos conta a sua experiência com o modelo. O empresário da área de segurança, Roberto Borges, procurava um veículo espaçoso que lhe proporcionasse conforto, estilo e garantia. Entre as opções pesquisadas no mercado, optou pelo sedã Hyundai HB20. Em primeiro lugar, o conforto. A questão da família da gente, a gente tem conforto. Depois a economia, a economia também, o custo. E um carro totalmente excelente no meu dia a dia. É o que eu necessitava, bom desempenho, um carro que realmente ele suba nas necessidades e eu estou muito satisfeito com ele. Além do espaço, a relação custo-benefício e um design moderno são pontos que também chamaram a atenção desse empresário. É uma viagem que realmente a gente vê a diferença que ele é dos outros, né? A economia em si, o conforto mais ainda, entendeu? E assim, na hora que eu necessito de fazer o que eu preciso de um motor, ele está aí para servir e desempenhar da forma que eu queria. Outro item que chamou a atenção do empresário foi a garantia da fábrica Hyundai, que é de 5 anos, sem limites de quilometragem. As revisões são a cada 10 mil quilômetros ou um ano e ainda possuem preço fixo. O HB20S, versão do sedã, possui uma das revisões mais baratas desse segmento. No quesito design, o HB20S acompanha um visual marcante, com destaque para a grade hexagonal, com contornos cromados, que traz muito requinte e uma identidade incompudível para esse sedã. Com faróis de LED, detalhes refinados e acabamentos diferenciados no interior. Sem contar na segurança, tecnologia e entretenimento. O central multimídia é muito bom, são de muita qualidade, né? E é assim, a gente usa o útil ao agradável, né? Você está num carro confortável, onde você está com um excelente produto e você tem, além desse produto, um acessório que vai trazer ainda mais satisfação, nada melhor, né? Líder em vendas, a Hyundai garante a quem está a bordo um prazer de condução diferenciada. Com trocas de marchas extremamente suaves e precisas. Fatores que levaram Roberto Borges a comprar o HB20 e indicar para os amigos. Eu não só indico um aconselho, né? Tem algumas pessoas que trabalham comigo e mesmo da minha família, eu já indiquei. As pessoas perguntam a opinião, tá? Como é que é? Eu disse, ó, o carro pode... é nota 10, o carro é excelente, passou no teste, muito bom. Tchau, tchau.